Joguei na boca Joguei na boca, tira-feira Ó Ó, é traíno agora Vai, sir Ó lá, lá, lá Põe ela, levou a vara embora Pé Vai, sir, vai, vai, vai Vai Ó, lá, não falei Calma, galera, ainda tá bom Cuidado agora, segura, hein Eita, boa Galera Olha só que saça Nós já tá andando há algum tempo E hoje a pescaria é raiz Hoje nós trouxemos o Messi Ó o Messi aí, ó lá Hoje ele tá usando a camiseta número 30 Ê, garoto É o Messi da pescaria hoje Galera do céu Que saça, nego, velho É doido, tamo chegando já, galera Tamo chegando Galera, vocês tá vendo aí, que que saça, que que saça Tem que gostar, viu meus amiguinhos aí, beleza? Galera, seja bem-vindo mais um vídeo do canal Tamo aqui numa lagoa, não é que saça Nós gostamos dessa aventura, hein? Nós tá aqui hoje aqui pra trazer pra vocês uma pescaria raiz, beleza? A pescaria de hoje Olha, rapaz, o lugar ali tá bonito, hein? Galera, a pescaria de hoje é uma pescaria raiz Pescaria de barranco com vara de bambu A pescaria vai ser numa lagoa E pra você que não me conhece Que é a primeira vez que tá assistindo os vídeos aqui do canal Pesca Bruta Oficial Seja muito bem-vindo, meu amigo Eu me chamo Jonathan Silva, minha amiga Seja muito bem-vindo, beleza? Como eu falei pra vocês, tamo aqui na cidade de São Jorge do Patrocínio Eu moro aqui, beleza? No Paraná E tamo aqui hoje pra trazer uma pescaria De traíra, de piramboia, bagre, espada Vamos ver o que a gente pega Lambari, piauzinho O tempo tá abafado pra chuva, galera Geralmente nesse tempo assim, sai bastante peixinho Eles ficam mais ativos Vem com nós que você vai ver que é aventura bruta Vamos pra cima Aí galera, antes de chegar lá na lagoa Paramos num lugar aqui, ó Os companheiros arrancando umas minhocas As minhocas é pra pegar jalzinho, pirarara Ó uma boa lá, ó lá, ó Lá beirando o facão lá também, aí ó Aí beirando as formigas aí, ó É nesse pedaço que você tá cortando aí, ó Aí, aí tem uma aí dentro aí Ó lá, ó, aí ó, duas Viu galera? Dessas minhocas aí tem bastante Arrancar uns minhocas aqui Nós já vai lá na lagoa Galera, aqui ó A outra vez que eu vim aqui Eu falei pra vocês, ó Aqui... Não escondeu? Não escondeu? Não escondeu? Não escondeu, mas que lugar que não escondeu? Você tinha... Amarrou a sacolinha aí, ó Uma sacolinha aí, ó Em cima da bucha eu falei, ó Tô falando... Aqui galera, era tudo lagoa Mas daí a água foi crescendo E tomou conta Aqui você pisa, chacoaia tudo Aqui o sistema é bruto demais Hã? Só uma, Tom, que você escondeu Rapaziada, aqui é o seguinte Aqui tem que pescar meio separado um do outro Porque se ficar tudo junto, afunda Aí um fica... Ó, Sérgio, ali é o lugar mais seco que tem, ó Em cima dessa moita aí, ó Eu peço aqui, ó Nessa buraca aqui que me deu sorte que ele ia Aqui, ó, é capivara E anda aqui em cima Embaixo da sucuri Tá vendo? Em cima da capivara Embaixo da sucuri Tem curimba Tem tudo aqui debaixo desse negócio Tem boia Aqui é água pura debaixo E ó, galera Chegamos aqui no pontinho de pesca, ó Vou falar com vocês, né? Vai dar pra ir hoje, hein? Vai, se Deus quiser Tá quente Tá vendo? Que nem eu falei pra vocês no último vídeo Quem acompanha o canal sabe Eu falei que era tudo lagoa, ó Mas daí a grama vai tomando conta E ficou umas pocinhas ainda, hein? Tá vendo? Então, tipo assim, ó Tem uma pocinha aqui, ó Outra mais ali Mais pra lá tem mais lagoa A gente vai ficar por aqui hoje, beleza? Acompanha nós nessa aventura que vocês vão ver E aí Não deu um brisco no monte pra ver que ele levanta Vim? Ah, vai sair mas não mata Ó, bloquei na boca Troquei na boca aqui, viu? Ó Ó, é traíra, dois Vai, Sergio Nossa, Sergio Aqui não Vai quebrar a vara Cuidado, vai quebrar a vara Aqui não Rapaz Ó, dois Boguei na boca Galera, olha lá Vem cá, vem cá Traz aqui Boguei na boca, Tony Deu pra ver que era traíra, velho Sérgio do céu Aí, ó Aí, ó Aí, ó Rapaz Ih, que coisa linda, Tony Deixa eu fazer as honras de tirar pra você, peraí Tinho, põe a água nesse bode Ah, agora já começa a mandar, Tony Já começa a se achar Põe a água pra levar pro envergão É, põe mesmo ali Põe nos... Põe, hein Põe no tanque Pra comer a coisa Bicho, que coisa linda, hein, velho Não vai pular, não Aí, companheiro, pode pegar outro Ê, Sérgio Isso é uma máquina Olha, galera Que coisa linda Mais, hein Trairão de lagoa, galera Olha 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 Bonito, hein, cara Olha aqui, bicho Cabocada que ela tá aqui embaixo Tem uma maior que ela Não, não Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Não escapa Igual verde Galera, aqui se bobear ela escapa Porque é tudo água É, Sérgio Jogou na boca, velho Jogou na boca, filha de ouro Aí Você vai ganhar ficar feliz Aí, galera, ó Tem um companheiro lá, galera Que tá prezando umas lá Que ele tem um tanque na casa dele Com muita tilapinha Aí, nós vai levar umas duas ou três pra ele Se pegar, se Deus quiser Pra dar uma cabalda com as tilapinhas lá Se ela cair, ela vai cair em cima da grana Olha lá Olha o furto dele lá vira aqui, sai a câmera rapaz, não bora não, vou pegar peixe agora que vai começar a pegar peixe olha o inimigo, hein? que que é, você pega? puta merda, correu lá, eu vi que mexeu o capim rapaz, não dá para entender um negócio desse rapaz, por que você bateu? é a sua, vale que você está espantando o peixe eu fiz aqui para aquilo olha o peixe é aquele grotinho lá da frente olha lá, aqui tem mais peixe forte olha aí, olha está gravando? está olha aí, olha tem mais peixe que lá, o que nós estamos fazendo lá? olha lá minha boa traz, traz, traz não perde, não perde olha galera, um peixe cachorro não tem nada aqui, olha olha aqui pega uma água lá olha lá, onde está aquela boa de terras lá? olha lá olha lá, olhando olha lá de novo olha a fada que deu lá ai que isso 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 aqui eu já peguei, está bom olha lá olha lá é uma boa vai, 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 vai vai, 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 vai vai, Sérgio mexeu o capão ai caiu rapaz e você está voando não sei para onde, eu vi na hora que a boia afundou assim, ó eu falei eu falei para a Sérgio não sei que o tapão não pegou um ali ainda não, ele tirou de lá e passou para cá mudou de lugar é, ele sabe onde está o peixe galera do hoje o Sérgio está na máquina, meus amigos olha isso aqui rapaz o que nós estamos fazendo lá se nós estivéssemos três pescando era seis traíras caramba pega um lombarizinho vivo ai isso que é melhor meus amigos olha só está lá está lá vamos lá buscar as vareias vindo para cá rapaz rapaz que trairão galera isso está uma máquina aí é bonito, eu gosto assim companheiro vocês vocês viu isso galera vocês viu isso ah rapaz, ela está tirando terra lá de dentro olha os toletões que ela traz não, eu não vi isso não rapaz 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 olha lá olha lá não falei calma galera cuidado agora segura olha tá bom piramboa pega 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 piramboa rapaz vai 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 cara da puta rapaz 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 eu não sabia que não era traíra bicho espera aí essas aqui essa daqui que os caras pegavam de dinheiro era tudo desse tamanho aqui né e ele não pedia uma deixa eu ver aí aí galera ó piramboa você vê aquela fundou e você não conseguiu fisgar né olha rapaz essa daqui é um tamanho bom rapaz licorguinha assim essa daqui meu tio lá o povo lá lá pela meus parentes lá pegar uma dessa já vai pro frito até menor que essa comigo já vai pro frito vão soltar né tá vendo galera ó piramboa de lagoa eu é a primeira piramboa que eu pego nesse lugar vou fazer a soltura galera ó só desce o curinho vou soltar daqui no seca pra vocês verem se ela sente o cheiro da água ela vai caçar a água ó ó ó ó olha tá louca ó ó voltou de ir foi embora cê doido motorista na hora que a boinha afundou e ficou afundando devagar eu falei é cobra ou piramboa mas não deu outra que traíra afunda e sai puxando com tudo mas vai ficar mais um pouquinho galera beleza vamos ver se nós pegamos alguma coisa tá pedindo de morte aí galera ó companheiro pegando uma água nova ali pra levar as duas traíra que saiu pra nós levar ela pro companheiro lá ó ó ó levar pra ele pôr no tanque dele lá pra comer as tilapinhas show né e galera e aqui a gente encerra mais uma pescaria olha que lugarzão ajeitado aí no mundo aí tá vendo olha como é que a imagem tá olha lá ó olha o campeão hoje aí ó ó nesse rapaz tem que vir mais com essa camiseta essa aqui é o 10 rapaz o homem tava uma máquina hoje galera pegou duas traíra eu perdi uma o Tonho não fisgou nenhuma e pegou aquela piramboa nada hoje tava ruim hein Tonho nada ah o Sérgio fecatista pra nós só pode galera aqui pescaria raiz e como sempre espero de coração que vocês tenham gostado dessa pescaria deu pouca ação mas quem pesca sabe e aqui no canal pesca bruta a gente posta a realidade da pescaria tem dia que pega tem dia que no vídeo aparece 5, 6, 10 traíra mas tem dia que aparece duas que nem foi o caso de hoje beleza mas como sempre espero de coração que vocês tenham gostado é tem a piramboa galera forte abraço que sempre com Deus amigas até a próxima valeu também até nós o que mais aqui meu Deus banana banana